Já pensou em receber seu zp na hora? Aqui na multi é simples e rápido, você deposita o valor do zp e já recebe o código do ts na hora E ainda concorre a jogar comigo, vem pra multi! Fala aí galera, beleza? Lendo aqui com mais um vídeo do canal pra vocês e hoje eu vou roletar aqui 300 caixas de mercado negro de zp Então já mete o like aí se você curte esse tipo de vídeo, eu vou roletar 150 da Bart vitoriosa e dessa palinda E vou roletar 150 desse kit zebra aqui e as minhas preferências Já vamos começar a roletar aqui que já vamos ficar mais chave, filho Você não pode ganhar mais armas em tickets, nossa velho Vamos pegar aqui então aquela arma linda do Alcote Grafite O Alcote Grafite é o bicho, filho, mentira, é uma bosta Mas é de graça e então vamos que vamos Já vamos começar atacando aqui no automático Vamos roletar aqui algumas no automático, pelo menos umas 15 Depois a gente tenta uns toquinhos manuais igual como a gente fez no vídeo passado Que deu muito certo e que a gente conseguiu ganhar algumas armas de MN, certo? Então vamos roletar algumas aqui no automático Tem bastante coisa boa aí que é temporária, né? Esse machadinho Tem a AK-47 que é boa Mas o que a gente quer... Essa flashbang aqui é top, cara Eu curto pra caramba essa flashbang Agora o que eu quero realmente é a Barret, cara Dessa caixa a minha paixão é realmente a Barret Então já vamos parar aqui e vamos roletar algumas manuais Vamos dar uns toquinhos aqui Vamos na calma Essa aqui é a rodada especial que a gente pode ter mais chance de ganhar E não ganhou porra nenhuma Mas vamos aqui tentar que a gente tem muita chance Muita chance Vamos jogar vários toquinhos Opa! Já ganhei aquela... Pazada É isso aí Eu não curto a pá Mas, pô... Já ganhei, velho Melhor que nada Já começamos bem Roletamos Acho que Umas 13 caixinhas só Já saiu a pá Já é show Vamos tentar agora formar esse kit brabo, moleque Porque, na minha opinião Esse kit aqui é o mais lindo do jogo, velho É o mais lindo do jogo Não tem como É um kit muito top Vamos fazer no mesmo esquema Roletar umas 10, 15 no automático E depois vamos tacar no manual de novo Ó Já foi Oito Oito não Oitenta e oito caixas Agora vamos tacar no manual Vamos lá Uns toquinhos aqui Um pouquinho mais lá no meio Isso aqui Lembrando que quem me ensinou foi o BRMG, velho E desde a última vez que eu tô roletando Que tá me dando bastante sorte Eu tô conseguindo ganhar muita coisa Então eu não sei se realmente funciona Mas eu tô continuando nessa ideia dele aqui Porque tá dando certo Se é sorte ou não Eu não sei Vamos tacar mais algumas aqui No automático Ó Começou a contar na 100 Então eu vou deixar até mais ou menos A 90, 85 E vamos ver Mas eu quero mesmo a Barrett, cara Porque eu curto pra caramba Jogar de sniper E a Barrett é muito linda, velho E ela tem as mesmas peculiaridades da VIP, né, cara Ela é tão rápida quanto a VIP E é muito mais bonita que a VIP Tá perto, hein Tá perto, hein Tá perto de acabar as caixas assim Vamos lá Rodada especial Agora É agora Nada, meu amigo Nada, meu amigo Que nada Ô, velho Eu não acredito que eu não vou ganhar essa arma, cara Eu não acredito que eu não vou ganhar essa Barrett, velho Melhor Barrett do jogo Eu não acredito Mas fechar esse kitzinho ia ser foda, velho Top do bagulho mesmo Já ia aposentar minha VIP Vai, 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 vai Tocando automático essas porra Agora que eu já tô ficando puto Quando chega no final Você já fica Louco da vida, meu amigo É, eu tô com medo de não ganhar essa arma, velho Tô com medo de não ganhar essa arma Eu vou tentar só 10 Vou tentar 10 Vou passar pras armas zebra Porque eu tô Eu quero ganhar essa arma, velho Vou voltar Vamos jogar as armas zebra Caixa zebra Caixa zebra Isso aqui Se eu ganhar, eu ganhei E se eu não ganhar também Não faz muita diferença Porque É uma arma que não é aquela diferencial, entendeu? É uma arma que é da hora de você ter Mas não é aquela arma que Porra Porra, aquela porra ali Caralho Me buguei agora Eu ganhei Não, peraí Peraí, peraí Peraí, peraí Vamos parar Peraí Vamos com calma Vamos com calma Peraí Que eu quero ver Se eu ganhei a arma Ou se Não entendi nada, velho Peraí, peraí Novos Faca zebra Cadê a porra Da faca zebra Cadê a faca cega Ah, moleque Permanente Boa 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 Aí sim Já ganhei uma permanente Então, a faca cega Duas facas cega Ah, tá Vamos ver se a faca cega é permanente mesmo Tô bugado Porque ela não apareceu diferente Olha, que delícia Ah, que delícia, cara Ó Tem duas facas zebra aqui já então, hein Ó Ixi Eu tenho 1656 dias da faca zebra E ganhei mais duas permanente Ô louco, meu Que é isso, meu amigo Vamos Eu nem sabia que eu tinha essa faca Então, bora Já foi pelo menos Duas já estão garantidas Essa minha conta Ela tem muita sorte De pegar a faca, velho Isso eu já sabia É, então Isso aqui pra mim nem é novidade E eu ganhei na rodada especial, né Agora que eu percebi Ganhei logo duas de uma vez Na rodada especial Ó, ganhei de novo Desert braba, moleque Agora sim Apareceu item raro Agora sim Então, bora Desert braba Já Vamos fechar um kit com a W Vamos fechar um kit com a W Se fechar um kit com a W Eu tô feliz pra caralho Então já foi duas facas Foi uma desert zebra Vamos fechar o kit Zão braba agora com a W Aí pronto Aí é GG Se foi M4 É, eu tô feliz Porque eu ganhei Mas A minha preferência é a sniper, velho Porque M4 Eu não curto jogar de M4 Todo mundo sabe Eu sou um merda Mais ainda de M4 Então Mas A W é do sucesso, filho A W é do bagulho Caralho Não sabia que Que a faca A faca podia ganhar Duas vezes Eu acho que bugou, velho Porque Eu acho que não era pra ganhar Duas vezes, não Mas enfim Tá na minha conta É minha Não pode mais tirar não É Z8 Não acontece isso com o desert Se acontecesse com a desert Aí era o fluxo, filho Era o poder Caraca, velho Aqui tá muito quente Muito quente, muito quente Ganhei A WMZ, bro Isso aí Porra, já fechei um kit, velho Já fechei um kit brabo Cara Pra ganhar todas as caixas E já ganhar Aquele Aquele Como é? O cartão postalzinho maroto Falta só M4 Agora eu quero ganhar Essa M4, velho Eu tinha dito no começo Que eu não queria M4 Mas Pela situação Agora eu quero, velho Pela situação Agora eu quero M4 Porque eu quero ganhar Essa parra Putz, velho Que top, mano Já fechei um kit Eu já tô feliz Porque eu já fechei esse kit Esse kit é muito bom WM Zebra Desert Zebra Faca Zebra Ganhei duas facas E ganhei a par vitoriosa Porra, falta só M4 Zebra E falta a Barrett E falta a Barrett vitoriosa, velho Aí se eu fechar, meu amigo Se eu fechar é só correr pro abraço, meu amigo A última, a última, a última Não foi Mas tá bom Eu consegui nessa caixa ganhar W Desert e Faca Zebra Tá ótimo, velho Tá ótimo Vamos agora Vamos agora De novo Pra Barrett Barrett Essa eu vou Todas manual Porque eu Eu quero ganhar, cara Eu quero ganhar Não vou mentir porque Eu tô relatando nessas caixas Mais pela essa Barrett, velho Essa Barrett aqui é É um sonho, velho Nada Ainda nada Eu tô com alguns tickets De caixa grátis Eu vou tentar todos nela Eu vou avisar logo Se eu não ganhar Eu vou tentar todos nela ainda Pra fazer a última O tiro final A última tentativa Caraca, mano Vai lá, cara Vai lá, vai lá, vai lá Vai lá Nada ainda Acabou Que tristeza, velho Eu não tenho um ZP Eu não tenho nada Vamos comprar aqui Com as caixas grátis Eu tenho 14, cara Então vai ser os 14 Vale caixa dela E vou botar os 14 No automático Foda-se Vou botar os 14 No automático E Vamos ver o que é que dá Ah, de novo, cara De novo Meu Deus do céu O cara não consegue Nem se concentrar Vamos botar outro Amortecedor de queda Mercado Baú Cadê? Ué? Cadê minhas caixas, velho? Ué? What the fuck, meu? Não, peraí Que brisa foi? Cadê minhas caixas, velho? Eu não acredito que o rolê tem 14 Ah, não, velho Vale caixa Ah, bugou 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 Porra Pensei que eu tinha sido Assaltado aqui ao vivo, cara Pensei que eu tinha sido Assaltado ao vivo Tinha 12 caixas ainda E sumiu Ah, chegou Fiquei nervoso agora, cara Tenho que ganhar agora Pra compensar a raiva Caralho, velho Vai ser na última caixa Vai ser na última caixa Cinco, velho Ai, meu Deus, cara Duas só Uma Ah, já era Perdi essa porra Cara, velho Não ganhei a Barret, cara Parabéns o quê, cara? Não ganhei a Barret Então é isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Não esquece de deixar o seu like Se você curte esses vídeos Roletando Deixa o seu like Compartilha com um amigo seu Que queria ganhar esse kit zebra Que a gente ganhou Boladão É nós Tamo junto Valeu Fui